Lembro do pai, não esqueço da coroa, tanto sofrimento já passamos juntos Lutando sem medo na rua, sorrindo, dentro de casa chorando escondido Já passei fome, isso não é vergonha, e o meu passado eu não nego jamais Pois foi com ele que eu aprendi a não me apegar a bens materiais Enquanto vejo que a preocupação é investir na Copa do Brasil Pessoas morrem de frio e de fome, tem gente morando na beira do rio Muitos no mundo ainda passam por isso, é por essas e outras que eu não desisto Moro na favela onde tem união, máquina de sonho e também de vilão Dias melhores estão por vir, com fé o futuro nos fará sorrir No meu pensamento muita confusão, chega de problema eu quero a solução Eu acendi um skank e reflete um tempo E enxerguei no mundo onde vivemos, onde a vaidade é mais que a humildade Já virou tesouro onde existe paz, enquanto crianças morrem de fome Os egoístas só querem mais Eu acendi um skank e reflete um tempo E enxerguei no mundo onde vivemos Eles não pedem misericórdia, meu Deus perde condição É aí que eu te pergunto, se esse mundo ainda tem salvação Vida difícil pra todos os amigos que viram no crime uma oportunidade E assim em busca de vida, melhor uns perderam a vida, outros a liberdade Mas vou seguir de cabeça erguida, pois meu Senhor não vai deixar faltar O que eu preciso e tudo o que eu almejo, eu vou correr atrás, sei que eu vou conquistar E sua inveja cada vez aumenta, sei que o meu mal é seu maior desejo Mas também sei que só sendo provado, sendo criticado é que eu me fortaleço Tu pode até tentar me derrubar, eu tenho certeza não conseguirá Sou escolhido, sou predestinado e minha estrela nasceu pra brilhar Eu acendi um skank e reflete um tempo E enxerguei no mundo onde vivemos, onde a vaidade é mais que a humildade Já virou tesouro onde existe paz, enquanto crianças morrem de fome Os egoístas só querem mais, eu acendi um skank e reflete um tempo E enxerguei no mundo onde vivemos Eles não pedem misericórdia, pra Deus perde condição É aí que eu te pergunto se esse mundo ainda tem salvação É aí que eu te pergunto se esse mundo ainda tem salvação O que eu te pergunto se esse mundo ainda tem salvação Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original